Fala galera, beleza? Isso aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de Dead Island Episódio 4. E hoje sim, hein? Vamos pra dentro daquele hotel mal acabado, mano. Tem muita coisa pra fazer, esse hotel é muito tenso, eu tava com muita ansiedade de chegar nele. E a gente só tá no primeiro ato do jogo, galera. Eu queria, antes de começar o vídeo, pedir pra que vocês comentassem aí se vocês estão gostando do comprimento dos vídeos. Eu tô deixando agora um pouco mais longo as séries, tá? Mas a gente vai ter vídeos também mais curtos de jogos diferentes, tá? Por exemplo, GTA Zombies vai voltar. Ele vai ser vídeo de 20 minutos, meia hora. Mas o Dead Island e séries de modo história eu tô querendo fazer sempre assim. Ou perto da uma hora, ou capítulo completo, sabe? Então comenta aí o que vocês estão achando. De resto, deixa o like se você tá curtindo a série. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo quando ele sair. Siga nas redes sociais que você não perde vídeo novo, não perde nada. Lembrando que eu tô ao vivo todo dia às 16 horas no meu canal de LiveOverman.live. Tem link na descrição. Cola também na comunidade secreta Sparkle. Ih, meu Deus, é muito anúncio. Meu Deus, eu tô um outdoor aqui. Vamos pro vídeo, senhores. É nóis. Ah, se inscreve no canal do Dracola. Tem link aí. Bom, vamos falar com o Sinamona aí de novo. Vai. Fala aí, Sinamona. Isso aí é legal, hein? Recupere o caminhão da garagem no estacionamento do hotel. All right. All right. O túnel que leva para a cidade está aberto. Essas coisas estão em todo lugar. Mas eu tenho um plano. Há um truque que podemos usar para pincelar. Eu vi alguns blokes pegar um 18-wheelers com um axelão rompido fora de um pão com eles. Caraca. Se qualquer coisa puder entrar no túnel, é aquele truque. Guaranteado. Eu vou entrar no parqueiro e trazer aquele truque. Quando você fizer isso, então nós vamos preocupar sobre o resto. Agora, aquele caminho que você fez aleatório do Lucas, só que agora a gente... É, mas e o avião lá, ô caceta? Vamos para o avião, então, agora. O avião, aonde que é o avião? Uuuh... Uuuh... É a Sonâmbulo, não é? Acho que sim. Você não pode fazer essa missão quando está jogando a trama principal em co-op. What? A gente não pode ir para a selva. Não cabe. A gente não pode ir na selva? A gente não pode ir na selva em co-op? Pode, olha lá. Preconceito, cara. Oh. Vamos cá. Olha lá. A gente não pode nem fazer medidas de bagulho. Bagulho de socorro. Acabei com o sinal de socorro. Não dá, ó. Oxe, mas por quê? Porque é um lugar que não pode ir juntos? Não sei. Estranho. Era para pagar, né? É. Você pode sair do jogo para eu tentar ir lá? Posso. Só para ver se é algo interessante? Sei lá qual é a pira, velho. Só bugou, tá ligado? Não, medidas desesperadas... É essa? Acho que só bugou. É, só tinha bugado. É, só tinha bugado. Porque agora eu consegui marcar. Ou a gente bugou o jogo agora, tá ligado? Tem todas as várias possibilidades. Vou... Quase vendi minha arma boa. Tchou louco. Sei lá. Estou entendendo mais nada. Estou vendendo coisa, velho. Aproveitar aqui o tempo. Tá. É, a gente vai ter que fazer a missão da história aqui, porque é mais perto. Tem mais uma faca mutiladora aqui. Caro para uma baralha. Você está onde, velho? Acho que comprando as coisas. Ah, comprando. Ah, é. Vendendo, comprando. Reparar. Não, na verdade eu preciso ver aqui o que é a melhor arma minha, né, mano? Eu vendi aquela arma do que a gente fez a modificação, mano. Tá dando dano? É, eu vou também vender o que é ruim agora e vou ficar só com o que é bom, tá ligado? Até estou com duas armas ruins aqui. Até vou revender aqui. Vender. Comprar umas... Ó, foi-se do mergulho banal. Faca caseira. Bom, pra quem tem, foi comprar aqui de bom aqui. Faca do mergulho. Ela é boa essa faquinha, ó. Pra dar uma faca azada ali, ó, rapidão. Que é nível 7 pra cima, eu vou pegar de volta. 8. 8. É, mas tem umas que é bem ruim, mesmo sendo nível alto, viu? Vou ter uma foice nível 4 que é melhor que as top. Pra mim é só pra ter o inventário completo aqui. Dá pra pegar mais uma pra recomprar aqui. Cadê? É, um nível 7 aqui, ó. Tá ótimo. Ah, tem uma nível 8. Uma arma completa no meu inventário. Eu vou ter duas facas boas. Uma não tão boa quanto a outra, mas tudo bem. Eu preciso dessa faca aqui, velho. Vamos dar uma melhoreda. Vamos dar uma melhoreda. Tem que dar o zap, galera. Tem que dar o zap. Tipo, eu posso criar um bastão de pregos aqui, ó. O seifeiro é aquele que faz barulho, né, mano? Aí é... Clicada. É... Você pegou uma mod de veneno lá ou não? É, eu acabei de... Eu vou fazer uma agora. Faz de veneno, faz de veneno. Veneno é bom. Dá na cara do cara, já fica... Aí... É o golpe com pregos. Mas eu não consigo evoluir. E nem é tão forte. Que pobre. Não dá pra atualizar? Não é possível atualizar os itens danificados. Ah, tem que reparar pra poder bagulhar. Vou reparar os itens aqui pra mim. Você tem o dinheiro pra reparar tudo aqui, né? Não tem. Tô pobre, um com quatro pila agora. É, eu vou ficar probe também, mano. Não te falar. Caramba, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa vender aqui, mano. Vou melhorar a faquinha, porque as faquinhas pra tacar nos caras é nice, né, velho? Vou aproveitar e fazer uns molotov ali com broda lá em cima. É, ficou dano meio baixo, assim. O DPS dela é baixo, mas a força é boa, tá ligado? Vamos ver. Ah, agora... Cadê minha arma, velho? A faca... Molotov com o parque aqui. A faca vai vir aqui. E o bastão vai vir aqui. Ó! Negan quase, hein, galera? Aí, chat. É o Negan agora, mano. Tudo bem. Pimba! Caralho! A proporção com o teu corpo não tem nada pra ficar... Não faz sentido nenhum, mas tudo bem, ué. Vamos lá? Vamos... Qual que é? Tá 234 metros aqui. Ah, tá. Eu dirijo? É, pode ser. Nem vi que eu sentei aqui. Eu achei que eu tava dentro do carro olhando pra trás. Beleza. Sabe, Railson? Tudo bom, mano? E aí, Pedrão? É nóis, velho. Tamo juntos. Desculpa se eu não lembrar o nome, Pedrão. Porque é difícil, mano. Você tinha que ter a conta do Pedrão, né, mano? Nossa, o que tu pegou aqui? Ih, eu sei lá. Tá marcado? Não. Tá. Agora eu marquei, agora eu marquei. Pô, tinha que dar pra passar pela selva, né? Cortar um caminho. Vamos, bora. Pra matar zumbi de novo. Batei o freio aí. Virou. O mute. É no hotel, né? Beleza. É no hotel. PXP, fi. É um... Todo foco pra PXP. Não, tá um pouco o ângulo da minha câmera aqui, velho. Vira. Vira carro. Achei. Esse é o motorista, gente. Mas não tá virando. Puta, eu caí e morri. Morreu mesmo. Morri. Meu Deus. Voltei. Já estou voltando. Sem querer, assim, eu apertei o botão de descer do carro. Só pra ver o que acontecia. Meu Deus. Ah, foi curiosidade. Foi curiosidade, gente. Foi curiosidade. Pode ir, pode ir. Pode ir. Tá curioso, velho. Eu falei, ué, se eu pular, eu pulo, tipo, igual no Warzone, tá ligado? A gente sai andando? Não. Será que não é essa viatura aqui que tem a munição? Vamos olhar. Pô, mano, machucou, velho. Mas isso fez um pouco de dano. Mano, vou te dar uma atropelada aqui, porque o bagulho tá louco aqui. Mano, vou desativar o alarme, não. Deixa a galera vir pra cá. É, galera, bate muito, mano. Vocês tão louco, machuca, cara. Ai, eu. Ai, eu. Ai, tá. Caraca. Caraca. Eu não vi, mano. Não tem atropelada, velho. Só me atropelando, velho. Sem querer, velho. Que buzinada é essa toda aí, velho? Pô, uma coisa. A missão manda a gente pra cá, tá vendo? A gente já chegou aí, tipo, olhar o hotel ali alguma vez? Que vai mandar a gente entrar lá. Ah, então vamos lá. Então vamos na nossa missão. Quase 100%. Não, é aqui não. É aqui. Não é aqui mesmo. Não, não é aqui mesmo. Não é aqui mesmo. E? Acho que vai mandar a gente entrar lá, na garagem. Vai entrar lá no hotel. Porque a garagem a gente entrar por fora aí. Duas pessoas conseguem abrir essa garagem fácil. Fácil. Mas a gente vai ter que vir lá e entrar no hotel. O cara é o lute. Fá, cacó, 47, rapaz. Aqui, ó. A melhor maneira de ter uma boa defesa pessoal. Aquela luteadinha básica aqui na... Eu sentei o dedo ali. Na mala da galera. Caraca. Nossa, tem até desodorante, velho. Ficar que eu tô precisando, tio, viu? Dois brutamonte aqui. Aonde? Aqui. Bem na porta a gente precisa entrar. Ah, bora. Aqui, ó. Toma. Toma no olho já, pra ficar sem. Bate não. Bate não. Vai tomar pancada. Ai, ai, ai. Esse aqui eu tirei os braços. Mano, eu virei um 360, velho. Ei. Pronto. Sem cabeça aqui, se bate não. É que eu não tô usando... Pronto. De cortar da minha faca. Combado. Ah, peguei a chave com o cara aqui. Talvez eu vou encontrar algo útil. Senta o dedo pra farmar, nossa. Legal esse Batman. Nossa, que delícia farm. Ai, tô tão pobre. Ah, agora a gente tem que entrar. Tem a porta pra abrir aqui? É, lá eu já peguei a chave e só abri, ó. A belta. Entramos no hotel. Entramos no hotel. Capítulo 3, Rodas de Aço. Olha esse loading, que é o nosso PC muito bom. Não tem graça mais. Não tem graça mais, velho. Eita, quebrou, velho. Sim, vidro quebra. Só que a gente não tem certeza se é vidro ou se não é. Oi, amigo. Armado. Tá, tá, tá. Você é o top, então. Você tá me vendo. Mostra a cara. Cara, eu não lembro dessa parte, velho. A gente chegou a jogar, né? Sim, e... Eu só lembro que eu tive que... Eu tinha que entrar aqui. Não lembro o que acontece aqui. Preciso que você ia me beijar ali, velho. Ah, eu tentei, mas fiz. Agora... Farmar, galera. A gente farmar que nem o louco aqui dentro, porque aqui é muito bom farmar. Aqui é muito bom farmar. Exatamente. Eu já peguei uns pilas só numa caixa. Eu já peguei uns pilas só numa caixa ali do recarador. É o lootzinho, hein, men. Socorro! Socorro! Oi! Cai daqui, vai. Vamos lá, vamos lá, um bumbum. Beleuza. Cara, eu não sabia que demorava tanto pra gente começar a achar arma nesse jogo, velho. Demora pra um baralho. Olha, que safadinho. Querendo dar um sustinho. Vai dar light a mesma fita. Não lembra? Demora pra caramba pegar, irmão. Eu não sou mais gordo. Só tem um gordo jogando aqui. Stay the hell down! Exatamente. É, não, Dracola. Ih, hi. Vou pro tempo também. Deixa eu comer aqui, né? Falando de ser gordo. Não perdeu costume. Ó, dinheiro aqui. Eu peguei também. Qualquer coisa, passo, pisar aqui. Mova-se na direção. Ah, nossa, tem esquiva. Não sabia disso, não. Dá um pulinho pra trás, não é? É, dá um pulizinho, um pulizinho. O que você achou aí? Deixa eu achar o dinheiro. O que esse cara fala, mano? O chato. Tá indo, bicho. Oxi. Nossa, olha quanto álcool. Acha, só o bicho aí, ó. Vai pegando seu rabo aí. Toma. Cabeça dando um toque. Nossa, mano. É tipo arrancar uma rolha, né? Cortar a cabeça zumbi. É muito bom. Mas é até o barulinho de índio. Cachaça, cara aí. Oi? Lúxio, cara. Ficou uma baçã. A gente podia levar suas malas pra galera trocar de roupa. Oi? Ah, foi, hein? Já era, a cabecinha. Ligar a lanterna, né? Falou. Estou aqui. Bom, Anja. Você pode estar tão longe. Infelizmente, isso é tão longe como você vai. O sistema de segurança está fechando as portas. Eu ainda posso ajudar você a entrar no parqueiro. Mas primeiro, você tem que me promete algo. Meu parceiro Ken estava tentando fazer o caminho aqui quando ele se derrubou para um mob. Aquelas... Aquelas coisas. Se você encontrar o Ken, eu vou te contar como entrar no parqueiro. Certo? Tá bom. Não acho válido. A gente tem que pular? Eu queria pular nele, mas... Não dá. Nossa, caiu direto no... Caiu direto. É... Estamos jogando... Dead Isla, não sinuca. Só pra... deixar claro. Peguei mais um IDzinho. E vai começar, hein? Encaixadinho. Pss, pss, pss. Pediinho. Talvez eu encontro algo de útil. Eu acho que eles não se importam. Olha, eles não se importam. É, eles são arrombados mesmo, né? Ele parou. Toma. Nossa, cita. Ficou nervoso, eu acho. Toma também. Puta, mano. Ele bate com muita vontade, velho. Tinha um chão aqui. Dá maldade. Caraca, ele quase acertou de novo o soco, velho. Tira o braço dele. Tirei a cabeça sem querer. Sem cabeça também não bate. Eu acho que você perdeu quem, hein? Por que a gente não pode pegar? Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui? Por que a gente não pode pegar? Pois é. Não faz sentido, mano. Bombado, toma na costela. Poxa. Toma outro. Poxa com o cara esperto. Poxa, cadê minha arma que eu joguei nele? Tá nele? Se foi uma faca, tá nele. Não foi uma faca. Desubizarro, vem, vem. Toma. Sumiu mesmo. Desgraça. Você pegou meu bastão, senhor. Peguei nada. Pegou sim. Peguei. Pois não. Talvez eu tenha, mas eu vou fingir que não. Até eu... Era a minha faca. Não, não era a faca, não. Não, não peguei a faca, não. Peguei o meu bastão. Nossa, Juregui. Estou tendo um déjà vu de outro jogo aqui. Socorro! Meu Deus. Pera aí que eu vim comer um negócio na cozinha. Nossa senhora. É, pera aí. Eu abri a porta e fechei, tá ligado? Você olhou assim e falou, tá bom. Isso tinha que ferir. Oxe, por que eu desliguei a torneira? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Sei nem onde você tá, velho. Aqui, ó. Tem um clima sinistrão ali, velho. É que você não viu onde eu tô, mano. Não, não. Lá eu vi. Eu vi quanta gente que tem. Mas aqui tá, qual o clima? Tô na perna. Fica deitado aí. Bota pra dormir. Olha o clima que gostoso que tá aqui. Estranho, né? Você confia comer uma carne dessa? Nem. Não dá, né? É por isso que a gente não pode ver, tá ligado? Puta merda. Olha isso aqui, velho. A porta nem abre, Dili. Calma, vale. Mano do céu, pra onde, velho? Tá. Ô, lá do outro lado tinha muita coisa. Não tô entendendo por que... Vai dar no meu lugar. Só errada. Só dar uma volta. Olha lá o monte de zumbi que eu falei. E aí? Vamos lutar, cara. Bora! Agora você tem um lutar muito só, o é de zumbi que jubou. Lá a puta, vai. Deixa eu botar muito pro final, deixa ali. É. Vamos lá. Caraca, para que encostar em mim, quem autorizou? Vem zubê. É a minha, tá para quebrar, eu vou te falar, minha melhor arma, inclusive. Então, tem umas outras, mas ela também tem uns finalmente. E aí Brutamontes, pega aqui ó, nossa, bumeranguizou, legal. Mano, mas por que eu, velho, se os dois chegaram juntos ao mesmo tempo, mano, qual o sentido da vida? Tá louca, tá louca, tá louca. Achei o crânio, mano. Achei tudo que eu tinha, né? É, tava difícil, velho. E agora as armas realmente foram para o mesmo. Olha lá, outra arma aqui, outra pistola. Ai! Cai zumbi, cai zumbi. Você achou um zumbi aí? É, levantou, porque é da mãe. Nossa, é loot, hein? O que temos aqui? Tá, vamos seguir a marcação, né? Agora vamos, arrancamos sim. Só estamos looteando porque é necessário pra caramba, a gente já tá com uma grana boa, já. A gente vale por você. Só no loot? Tá ótimo. É. Verdade. Dados. O que dá bem em casa? Opa! Eu ia fechar, mas tua cara! Você gostou de novo, né? Que eu vi. É longe. Não me controla. Porra, caixa. Tá vivo, velho. Aí, já deu. Morredor por uma pessoa só. Levou a minha faca aí. Pega o papel. Muito obrigado. Nossa, lá tava sinistro? Agora? Eu não consegui ajudar porque o caminho é só por uma pessoa. Tá na pancada, mano. Deixa eu tomar aquele refri ali. Pronto. Nossa, eu subi no cano. Deixa a minha faca aí. Faquinha ajuda nessas horas. Ah, tá preparado. Aeee! É isso! Pelo amor de Deus! É isso! Precisa, né mano? Uma hora é bom arrumar as armas, né jogo? Cacete! Minha faca de cana de açúcar quebrou quase aqui Mas também é assim, arrumar só o que tá 70% Ali já era Consegui até atualizar a faca agora Oi, fecha Passa a piaça daqui Vai nadar, vai nadar Vai todo mundo pra nadar, vai nadar Vai nadar Vai nadar Vai nadar Vai nadar Quer ir nadar também? Vai nadar Vai nadar Vai nadar Vai nadar Não me bate Ai me bateram muito aqui Pô, tava querendo só ensinar vocês a natação, véi Vai nadar Vai nadar Vai nadar Oi Oi Ai, caralho Me jogou na água também Ai, caceta, de onde você veio? E aí, mano? Tô aqui também Você ficou rápido aqui Não ia falar nada não, mas deu um problema aqui, ó O que aconteceu? Deu um problema na coluna aqui, ó Ah, não tô no seu Vou até reparar de novo a arma aqui, já aproveitar É, faz sentido Eu amo surpresas Eu amo surpresas Que porta que a gente vai abrir agora Ah, nenhuma, é pra lá Caralho Caralho Mano, ele fechou uma só, véi Ô, que jogo do caralho Já dá a mão no meu chimpas Ele tava fumando outro zumbi vivo Caralho Cadê? Não é bom você aqui Tomar um banho, né? É bom, bom Mas nem é sábado O cara mijando aqui O que é esse cara mijando aqui, ó? Fire? Só arrancando cabeças Que�id Que zumbi Algo de errado não está certo Você tem que subir, não É vidro ali? É vidro ali? É Bebouque Ó Opa, não Ok, vamo subir Bate não Bate não tá batendo muito esses zumbis em meu é só tirar a cabeça deles que me para puta já achei aquele aquele lugarzinho para bater um rango aqui por que que eles viram o braço e bate bem na minha cara velho tomar um energético aqui é ela mesmo arrombar vai foi no meio aí pronto peguei a fúria aqui também é verdade um ponto aqui na fúria só para ativar poder ativar é o metralha o cara de tá com a coisa né é eu vou aumentar e aumentar o espaço da mochila ok ok cadê a barbie o rio né então eu não vou fazer isso por favor me dá uma bicuda ele quer alguma coisa se eu era eu não sei se 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 eu por favor ei fecha a porta fecha a porta e morra e não quer um miguel né dele ser mordido e morrer né facilita a minha vida né na verdade não tu pensa do dele vivo para poder Só no zelotismo Opa, volta Valeu, falou Aqui vai ter que ser Uma facadinha assim Tem que ser um desse Uma pancada dessa Tomar um soco e voar pra fora Toma na perna, vai Facilita a minha vida Do meu taco É aqui que tá a morfina dele Eu vou usar em mim? Não sei Beleza Mostrar que é uma enfermaria Tá com barulho de hospital Vamos lá com o cara lá O legal é que tem energia, né? Ele falou que não tinha, né? Pois é Enfim a hipotenusa Enfim a hipotenusa Agora quem tem isso? Salve, Pedrão E aí, ele vai morrer ou ele vai ficar loucão da morfina Eu só... Eu só queria... Eu só queria dizer Aí já era Tá vendo a mãe e não volta mais, chate Já era Tá vendo o cachorro que já morreu? Já era Tá vendo a mãe e não volta mais Ele ia subir em cima dele Morreu? Qual foi? Mas ele tá piscando ainda, velho É, mas finge que ele morreu Morreu Nossa, meu chato Valeu, Anderson Obrigado pelos quatro meses, mano Oh yeah Isso aqui é pra você, Anderson Ó Vou bicar ele até o outro zumbi Vão jogando bola com ele Aí eu tomei, né? Pena E ó Fimba Sai, Jesus Meu Deus A galera me encurralou, Drakin Como pode, mano? Esses zumbis estão inteligentes Vai Vai que eu vou te jogar lá na piscina Se você não ficar esperto Ah, agora eu entendi Minha arma quebrou Por isso que eu não tava matando Se eu ver, ele é burro, hein? Tô pegando a vara E batendo ele É, eu tô pegando no taco Oi Oi, senhoras Vocês vêm sempre aqui? Ô, por favor, me vê um café Amassou, firma Essa arma é ótima Com o café, irmão É... Gostaria de uma pipoca, senhor? Me vê um sanduíche light Com chá E tomilho Tomilho? Foi foda Porra, essa é a arma que eu quero Um cabide Um cabideiro, velho É isso É isso É isso Dá pra abrir as portas aqui Com certeza vai ter alguém cagando Não Quando é decepcionante assim Fica até... Já aberto, claro É que é feminino esse aí Ah... Não pode sentir nenhum Vem aqui, toma uma cabideirada Vai morrer do quê? De cabide Cinco dias pra matar? Cinco dias pra matar Mas é uma cabideira A arma que você passou aí Não faz o menor sentido ter esse vidro aí, velho Deixa eu dar pra bicar aqui Dá Dormiu? Entra aqui dentro Se eu deixar Ah... Não dá Abri a porta Baia Nossa, vou montar um PC gamer aqui pra jogar Dead Island Aham Monta assim Com essas pecs aqui Com esses computadores O máximo que você monta é um ódio Para de me bater Para de me bater Para de me bater Agora eu tô revoltado Ele sentou nessa rapa, velho Olha o brother lá Ele vai abrir qual porta? Essa? Eu queria entrar na sua sala de coisas que eu fiz Também queria, né? Beleza, ninja Ah, dá pra ir por aqui Ah, dá pra ir por aqui Ah, dá não Dá nada Eu vou arrumar minhas armas primeiro Antes de falar com ele Deixa a porta na cara dele Gente, desculpa as tosse aí Eu tô zoadão, tá? Vou tossir a série inteira Pelo jeito Mentira Devo melhorar Antes dela acabar, né? Assim espero Será que dá pra melhorar a faca? Não, a faca já tá melhorando Não, se eu melhorar a situação Gostei do bastão Caro pra caramba Até melhorar o bastão Eu me arrependi Pronto Aí, beleza? Beleza Revolver? Mapa indisponível nesse lugar É que falaram pra mim Abrir o mapa Que alguém vai me dar A localização de um revólver Daqui a pouco o jogo Da arma pra gente Nossa, roubando tudo aqui As placas de vídeo Pra jogar o Warzone no talo As placas de vídeo Posso juntar todas E aí, Mike Davis Todo mundo é o Trevor Nesse jogo Vamos ver O irmão dele Salve, João Vitor Recebendo salve no vídeo Onde a gente queria ir 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 Toma Toma O loco Você ta reiniciando alguma coisa ai? Tô Oxe Era só isso? Tem mais uns computadores aqui, que nem esse aqui Ah Você ta usando a mente aqui pra mim Full HD monitor aqui Olha lá Caraca, trocou o plano de fundo mano Agora é que eu enrolei hein Passa aqui primeiro, passa na minha frente aqui Já foi? Era isso? Não, tem mais dois PC ai O da entrada é esse aqui Não sei se eu vou falar assim Padrão Sai um grande, olha lá Olha lá, hemorragia Só pancada Opa Toma Olha o projetinho de qualquer molotov Aqui agora Olha lá, a gente não precisa aquele cara pra fazer Lá a gente faz tudo que não conta Fazer aqui o hack aqui, de novo A mente que você ta fazendo Você vai ver eu hackear com a mente também Aqui Aham, hackei ai pra nós Quer ver? Ah 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 Ok Mais um ID Volta nele de novo? É Os caras É lá né mano Por que ele não pega uma arma igual a nossa também e mata as pessoas? Você não tem coragem igual a nós né Bundão Caraca mano, matar um pouquinho de zumbi já tava 60% meu taco já véi E aí mate Eu bafão pra mim Você bafão pra mim Você bafão pra mim Bom A porta do lote do lote está deslocada E uma grande parte do sistema está indo e correndo de novo Eu só estou preocupado pelo poder e do lote do lote Hum Ok Bom Mais uma coisa pra fazer aqui atrás? Não Acho que agora a gente sai fora Sai fora por onde? Não sei se eu vou fechar a porta aqui pra... Tchau Deixa eu ir acessar a garagem Vamos ter que subir? Descer né Ah para Pra que essa facada ai mano? Me arregaçou Take that you bloody shit head Tem certeza que é descer? É descer né Tá escrito seta pra baixo e... Tá escrito garagem Então, descer Descer Descendo de um jeito Ajuda a nós hein Dá pra descer mais? Não Tem um apocalipse zumbi lá dentro mesmo É, ferrou Estacionamento do Resident Evil 2 Cadê a ida? Caraca, amigo Você veio na vontade, hein Que isso, brother Ah, um golpezinho Foi legal Vamos nas costas Tem uma perna aqui só de roleplay Pergando absolutamente nada Meu Deus, eu tô agachado Pra que que me bate, mano? Eu brilhei alguma coisa nele Lá vem, lá vem Vamos aí, ó, mutilado Você tem mais alguma coisa aqui pra frente? Não Eu apertei sem querer? Apertei Não, não tem uma nada, não tem uma nada Não, não tem uma nada Bunker of Brasil Vambora Download não dá nem tempo de ler nada, velho Vamos peidar o... Ah não, helicóptero Apertei o carro, não? A gente vai dirigir com ele? É você Você vai entrar na porta certa? Já A gente vai estar lá atrás Vamos lá, bro 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 Vamos lá, mano Pra onde eu vou? Para a direita Vamos lá, caminhoneta É pro simoneio lá? Sim Aí XP, olha o XP Meu Deus, calma aí Meu Deus Cortei caminho bonito É nóis Ai, eu quero meu pai Mano, aqui é piloto Boca maldita Nunca mais Fala nada O legal seria eu bater num barril De gás ali Que eu vi, tá ligado? Botijão O Botijão Chegando aí pessoal A jardim é de fato Amor Parabéns Estacionar aqui com uma vista maravilhosa Tá inteiro Estacionar em cima do bagulho, não? É uma missão É uma missão pra entregar aqui? É uma missão Não, a missão é o carro Olha aí O que eu vou fazer? Ah, tá Olá, mate Quasei, Dracola Eu não consigo, velho Boa trabalho Eu não queria dizer assim Mas eu estava medo de não estar lá Ah, filhão Tá falando comigo, pô Olha, deu mil conto Cinnamoy Cinnamoy Você me deu mil reais Mil reais Cinnamoy 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 O que você quer agora, Cinnamoy? É, eu vi o helicóptero passando É É A questão é Esse carro Não é o carro, né? O que você quer? O Mike fará um coquetel Ah, tá A gente não pode usar ele? Por quê? Eu não Por quê? Como assim? Ó, o caminho pra essa missão Tem a cabe com o sinal de socorro Tá Vamos até lá Quem disse que não pode usar o carro? Então, você quer burnar esses coquetel? Oh, bom Eu vou precisar de uma espécie de whisky Deu um bom Você vai perder espaço Deu um bom Você vai me dar o coquetel molotov, meu parceiro Ele já me deu? Me deu Me dá outro Bom Eu vou precisar de uma espécie de whisky Bota de whisky, vodka, água. Deve haver algo aqui. Subiu, né? Subi. Acelerante, acelerante. Calma. Tá bom, tá em dia. Mais ou menos, mas tá. É uma missão aqui na esquerda, cara. Queria ver essa missão. Esquerda? É. Para aqui, para aqui. Galerinha, onde vocês vão, velho? Nossa. Que casão. Um bagulho, um chapão. Já vem aqui, já. Eu nem bater nessas pistas. Por que você tava quebrando a porta aí, meu parça? Ô, zumbi. Vai levantar, não. Ah! 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 Vamos ver aqui. Ah, mano. Eu não consigo acertar isso aqui, velho. Ah! Alguém morreu aqui dentro. Mas tem um cara vivo! Ah! 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 É. Ele tá meio vivo. Tá na vibe, de Jesus querer. Ele precisa... Ele está... Ele está no bão do 14. Por favor. Tem que pegar insulina por mão dele. Meu irmão, você tá morto já? Não queria falar nada, não? Talvez mais tarde, tá? Desculpa, mas não. Não. Por que? Ah, você não merece. Você já tá morto, cara. Falou. Pegar a missão aí, cara. Não quero, velho. Por que que tem que pegar a missão dele, Drakin? Vai que a gente passa e já tá com insulina, já tá na cara do mundo. Ai, meu Deus. Você quer ajudar demais as pessoas, Drakin. No Apocalipse Zumbi, você não pode ficar ajudando todo mundo, não, mano. Claro que eu posso. Tem que se ajudar, mano. Você me ajuda pra eu te ajudar. Vocês dão coisa pra gente. Quem quer rir, quem tem que fazer rir. Conhece esse ditado? Famoso no Tropa de Lidia. Ok, eu vou fazer o que eu posso. Olha, você melhor ir. Ele está em uma hora. Tá chato, mano. Não vai fazer, mas tá aí, entendeu? Olha o que a galera na piscina. Ah, vai nadar. Só pra você pôr uma exclamação sumir, pelo amor de Deus. Pulei tudo as pedras aí, velho. Eu vi. Não. Aqui, vambora. A gente vai no Medidas Desesperadas, né? Por baixo lá, né? Eu não sei. Não marca pra mim. É, pra mim tá marcando tudo errado, inclusive. Help! Puts, cara. A gente vai ter que fazer esse rolê a pé, mano? Será que não é possível invadir o carro aí nos locais aí? Fazer um... Seria muito bom se o retrovisor funcionasse. Seria. Seria, mano. Seria bom se eu pudesse abrir a porta também, pra dar portada. Seria muito legal se eu pudesse jogar o carro lá pra baixo. Quer dizer, ele passa aqui, não passa? Cara, chato certinho, talvez. O que vocês... Eu acho que passa, chat. O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que passa! Eu acho que passa, mano. A gente não devia vir com o carro aqui, mas a gente veio. Caguei! É, pra cá. É, pra cá. Pra cá. Pra cá não é. É? Estou saindo pro falcão? Que, que, que? Eu quero ir nesse help. A gente passou. Peraí. Qual que a gente tá indo agora? Au! O ponto azul. Não sei. Estou... Estou deixando sair. Estou tentando dirigir aqui, velho. Calma. A gente vai sair de novo agora com o bagulho? Mas aonde é esse ponto azul desgraçado, velho? Não tem nada marcado. É por trás. Entendi. Ah, vamos seguir aqui, então. Você quer ir, não? Ficado pro sinal? Calma, calma, man. Calma. Calma, calma. Continua descendo aonde aqui? Aqui? Eu não sei o que você tá fazendo. Calma, calma. Calmita. Não sei nem pra onde eu tô indo mais, Draco. É, eu também tô percebendo. Caraca, velho. Tá errado isso aqui, velho. Tá me mandando pro lugar errado, mano. Deixa eu marcar aqui. Acabo com o sinal, né? Isso aqui aí. Vou marcar, pronto. Tá marcado, mas não chegam nesse lugar, velho. Calma. Olha, vira. Aí... Aí, vira de novo. Aí, vira mais uma vez. Aí, revira. Aí, agora... Agora... Direita. Aí, reto. Reto, 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 reto. Aí, direita, agora. Sobe, né? Aí, direita. É isso. Ah, é isso que eu tava procurando, mano. Aí, ó. Agora sobe. Você fica com uma porcaria desse troço. Oi, gente. Agora... Agora sim, ó. Peraí que as caixas agora... Tá tirando o jogo, que eu não vou com o carro onde eu quero. Ah. Bora junto. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Eu errei o joelho dele. Fala tu. Fala. Enfemaria. Da onde você vem, velho? Dunbizada, dá um tempo. Tá saindo do mato, velho. Da onde você tá vindo, mano? Você é louco, velho. Vamos terminar aqui A gente tem que terminar o P, né? Porque o cara olhar de cima, ele vai achar que é HEL Né? Ele não vai entender que é HELP, tá ligado? O avião vai olhar e vai falar assim Putz, não tá escrito HELP aqui Tá escrito HELY, HELY, HELY Tá escrito HELY Nossa Caiu no chão direto Fizemos a missão? Fizemos Não, e a missão era Era pra terminar os exames Era pra não Não era pra não ter o sinal E a gente arrumou o sinal Não era pra conseguir fazer isso aqui em cópia A gente fez o cópia É, já começa por aí também, né? Coisas mais simples do possível Ah, Deus Tá entrando no cara mesmo Então faz tempo já Deixa eu tirar uma marcação aqui Bota no falcão negro lá Agora eu não sei nem pra onde a gente vai É, você tá descendo Tô indo no falcão Mas é falcão pra cá Tô entrando no... Você viu essa rota aí no falcão Cara, na real Vambora Vambora Chegamos em algum lugar É um bunker Falcão tá pra frente ali Diz a lenda Era pra eu estar com esse carro aqui? Não era Era pra fazer... Não era mesmo Porque começou a acontecer Com os personagens que nem tá com a gente É, espiritualmente então E nossos corações Nem ia passar meu tudo Cuidado Cuidado Azedou, mens Queria falar nada não Não pode chegar nem perto desse zumbi aí É, a gente tá com um carro aqui Vai explodir esse troço e nós Pera aí, rapidão Ah, não Saímos do carro Você vai passar por... Duvido que algum... Algum outro youtuber já fez isso, gente Ah, bom Meu Deus Eu tenho um agudo de combustível Eu taquei quase Não dá pra ir, né? Depende Deus do céu, cara Será que o carro anda na água? Vamos testar? É aí, ó Tá aí uma coisa que muitas pessoas não fizeram Ih, ele anda Mas eu tô saindo da zona do jogo Então dá ré Deixa eu entrar aí, cara Aí, peraí Ah, você quer entrar aqui? É, lá atrás mesmo, foi Meu carro é anfíbio, rapaz Tá tirando Vai lá Eu tô saindo da zona do jogo, Drakkink Não é pra ir pra cá Por quê? Não é pra ir pra lá, velho Não desse jeito bizarro que a gente tá indo Ô, foi mal Ah, o jogo é bom, gente Só que, né, mano Não deixa eu fazer as coisas Que eu estrago, velho Fala, velho Nicolai Você tá aqui também Você não tá lá em cima Você não é o cara da lojinha Igualzinho Meu nome é Nicolai Como você pode ver Esse helicóptero de pedaço de pedaço Que era supposed to get me off This fucking island Crashed Figures It wasn't the Russian We need to get out of here, my friends Soon this place will be swarming with those things Before we crashed I saw a bunker by the beach Once inside It would be a great place for us to hide Very defensible Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks If you can get us to the bunker I guarantee I will get you off this goddamn island Oh, K Leve Nicolai com segurança Entra no carro, brother É muito mais seguro Será que ele vai entrar? Para Não vai entrar Ele tá indo a pé Correndo Todo cagado Que cara chato, velho Por que ele não vem no carro, velho Se eu empurrar ele Será que eu consigo? Não eu, caralho Ele perdeu vida? Não sei Saiu o correto Kill quem, mano? Tem um monte de lindos aqui embaixo Kill them Ai, caralho Tá fazendo VDM Sai daí, zumbi Vai, vamo Eu acho que eu vou matar ele, velho Em algum momento você vai Mas você não perdeu vida Eu perdi a vida com o zumbi Cadê a zumbi? Eu não vou largar meu carro aí, tá maluco? Tá indo todo cagado Olha a velocidade desse, mano Olha a zumbi Cadê? Chega aí, zumbisada Vai da frente, mano Pronto, tudo morto Vambora Ele quer ir aqui? É aqui que ele vai? É Tá indo Tá indo Aquele jeito dele bem Vai, irmão Caralho, irmão Você tá cagado, velho Vai, mano Vai, cara Vai, irmão Vai Tá cagadaço, mano Nossa, mano Tá fedendo Caraca, velho Bora, parça Vai Meu Deus, velho Vamo, tio Mano Meu Deus O que aconteceu com esse cara, velho O que aconteceu com esse cara, velho? Chegou? Não, você queria Ah, tá Obrigado, meus amigos Tem um pouco de coisa para o seu problema Dá-me dinheiro É isso, mano É isso, brother O que você quer agora, mano? O helicóptero foi inforto É, uma pena É só isso Mas eu não quero falar com você agora Tchau Tchau Até o próximo dia desse jogo Que plan B, mano Que plan B, mano Tchau Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like maroto aqui embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação De vídeo novo quando ele sair Siga nas redes sociais Que você não perde vídeo novo Não perde nada Lembrando que tem o canal De live Overman.live Tem o Sparkle Acho que é Overman.games.sparkle Rolando sorteio Rolando brinde Rolando muita zoeira Cola lá, senhores Bom Mais um episódio insano Insano, cara Esse hotel é incrível Tem muita coisa para fazer E o jogo vai melhorar Daqui para frente Muito mais, mano A gente quer fazer uma zoeira louca aí Demorou? Então bota aí Hashtag Hotel Assombrado Mentira Nem era assombrado, mano É louco Jogo de zumbi Demorou? Então galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui E fui Tchau Tchau